Sejam todos bem-vindos a PokéSquad 3, uma série com mais de 20 Youtubers. E o meu objetivo nessa série é derrotar o Ash Ketchum, o campeão mundial da liga Pokémon. Só que esse servidor de Pixelmon é um pouco perigoso. Até porque se você perder uma batalha Pokémon, você é obrigado a dar um Pokémon para seu adversário. Sim, se você perder a batalha, você perde o Pokémon. E se você ganhar a batalha, você ganha o Pokémon do seu rival. E assim se inicia a PokéSquad 3. Sim, rapaziada, eu estou na PokéSquad, a maior série de Pixelmon do Brasil. E eu estou muito feliz, até porque sempre foi um sonho para mim estar participando dessa série. Então é uma oportunidade nova e que eu vou me divertir muito e fazer muito conteúdo para vocês, beleza? Mas antes de tudo, eu quero mostrar para vocês o meu Pokémon inicial. Acho que vocês já viram aí no início, mas o meu Pokémon inicial é o Eevee Shine. E uma coisa que vai ser bem divertido, galera, é porque eu não sei para qual Pokémon o Eevee vai evoluir. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas o Eevee tem várias evoluções. Evoluções de todos os tipos. Então vai ficar meio que uma incógnita, uma dúvida para saber qual esse bichinho aqui vai virar. E eu quero que vocês comentem aí qual evolução você quer que o meu Eevee vire. Mas para começar da melhor forma, né? Vamos ver aqui a nature do meu Eevee. Que no caso ele é modeste. E ele tem alguns ataques, tipo esse covete aqui. O tail whip. Sun de ataque e o quick ataque, que é o ataque rápido. E outra coisa que eu tenho também é essa minha câmera digital aqui. Que eu já vou aproveitar e vou tirar uma fotinha aqui do meu Eevee, galera. É, e eu não tenho material para tirar a foto do Eevee, cara. Eu ainda estou pobre. Oh, mas eu já acabei avistando algo bem interessante por aqui, ó. Logo no começo eu achei aqui e uma pit block. Nem sei para que serve. Eu não vou perder tempo e já vou explorar uma... É, já foi explorado. Já foi explorado. Eu tenho que tomar muito cuidado, rapaziada. Porque se alguém me desafiar para uma batalha Pokémon, eu não posso correr. E se eu perder essa batalha, eu posso perder um Pokémon. Porém, o inicial não entra nessa regra. Então é impossível eu perder meu inicial. Ele vai ficar comigo do início ao fim. E como o meu objetivo é derrotar nada mais, nada menos que o campeão, o Ash Ketchum. É bom já me preparar para começar a ficar forte, cara. Até porque, meus amigos, tempo é dinheiro. É nada, é nada, crazy. Ah, mano. Até você está aqui, cara. Para mim é uma surpresa você estar aqui. Você não estava no último. É verdade, né? Eu sou um participante novo, meu parceiro. Mas que feliz que você está aqui, cara. Ó, antes de tudo, eu posso ver seu inicial, mano? Pode, ó. Vou passar ele aqui, ó. Toma, o Cardate. Ele é da nova geração, não é? Sim, sim. E, mano, acabei de descobrir que eu vou ter que fazer uns negócios para evoluir ele muito difícil, mano. Ah, ele tem duas formas para evoluir, não é? Aham. Cara, o meu Pokémon também tem várias formas para evoluir, sabia? Deixa eu ver qual que é o teu. Toma aqui a lenda. Ah, o Eevee. Ah, eu sabia que era então, porque tinha várias formas. Você curtiu, né, canalha? Curti. Mas, tipo assim, você vai escolher qual forma dele, mano? Cara, é que, tipo assim, eu não sei. Eu vou deixar como uma incógnita. Ele vai escolher qual evolução ele vai ser. Hum, entendi. Entendeu? Então, tipo, ele vai ter a escolha própria. Mas, assim, o Golden... O que você acha de a gente fazer uma batalhinha de início? Só porque eu sou novo, quero conhecer tudo, mano. Pode ser, pode ser. Então demorou. Ó, então demorou. Vou jogar aqui meu Pokémon, só jogar por cima. Vixe, Golden, seu Pokémon é de fogo, né, cara? Então é normal, né? Ah, o meu é normal, mas você já deixou ele num burnage, cara. Ah, mano, eu acho que eu vou perder, velho. Eu não sei se... Cara, eu sei que pelo menos o meu é mais rápido. Tá, isso é verdade. Mas, então, eu não sei se eu vou ganhar ou não. Eu acho que vai, eu só tô com 12 de vida. Nossa, eu também tô com pouco de vida, tá? Eu tô com 5 só. Eu tô com 7. Ah, cara, eu só ganhei porque o meu Pokémon é mais rápido, Golden. É, pois é. Mais bom. Ó, mas é o seguinte, ó. Pode falar. Já que eu achei. O quê? Já que você é novo aqui, ó, eu vou te dar esse daqui que eu peguei ali, ó. Pra fazer o trabalho já. Uh, que isso, mano. Muito obrigado. Quando eu carregar aqui a minha energia, eu vou tirar uma foto sua, então, beleza? Beleza. Olha aqui, é síndrome de Peter Parker, né, mano? Sim. Agora eu tenho que curar meu Pokémon. Valeu, Golden. Pô, muito massa, galera. Até o Golden tá aqui na nossa série de Poké Squad, mano. E é verdade, mano. Eu sou um novato, né? Até porque o Golden já participou das outras Poké Squad e eu não participei de nenhuma. Mas, beleza, galera. Agora que eu já curei meu Pokémon, tem um mini problema. Até porque o meu Eevee, ele é nível 5. Mas, eu não sei se vocês sabem disso, o Eevee só evolui no nível 50. E, meu Deus, eu achei outra pessoa conhecida, cara. E ele tá batalhando. Meu Deus do céu. Cara, eu sabia que você ia pegar o Hewler, velho. Mano. Qual foi? Você tá me espionando, cara? Não, eu não tô te espionando. Tipo, eu tava passando e eu vi você. Mas eu desafio você acertar meu Pokémon inicial. Deixa eu ver... Você tá olhando. Você tá olhando. Não, não tô, não. Você tá olhando. Ah, eu não sei. Conta aí, vai, mostra teu Pokémon aí. Mano, meu Pokémon inicial é o Eevee, cara. Uma Eevee. Nossa, mãe, qual das evoluções você vai pegar dela? Você até em mente já? Não, eu vou deixar ela evoluir, tipo, por querer, tá ligado? O que ela quiser virar, ela vai virar. Bacana. Ô, aproveitando, já que eu te encontrei e a gente já é parceiro, vem aqui, me segue, me segue rapidão. Cara, eu tô vendo que coisa boa não vai vir, né, velho? Vem cá, sussua, sussua, feliz escutado. Eu tenho um plano pra gente fazer. Um plano? Será que é o mesmo que eu tô pensando, cara? Mano, você tá ligado que, tipo assim, se a gente batalhar com o pessoal, a gente pode roubar um Pokémon deles, né? Sim, sim. Eu já tô querendo criar um time de pessoas pra gente sair roubando o Pokémon de geral. Cara, você acredita que eu tive a ideia de fazer a equipe Rocket? A gente pode até fazer uma base secreta? Então, só que não pode ser a equipe Rocket, tem que ser outro nome, o nome mais legal. Sei lá, a gente acha o nome mais da hora, mano. Tá, vamos, 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 vamos então deixar esse time já meio que formado, eu e você? Vamos, vamos roubar o Pokémon de todo mundo. Fechou, fechou, fechou. Eu tô pensando em recrutar uma pessoa que eu vi lá atrás, ele passando, ó lá, ó. Olha o amelhante ali, ó. Cadê? Eu não tô vendo. É o Rigops ali, ó. Vem lá atrás. Ah, o Rig, caraca, pode ser, né, tu parceria aqui tá a mil então, hein, cara? Então, fechou. Vamos deixar isso aí no segredo, ele não conta pra ninguém. Cara, eu só não vou registrar isso porque eu tô sempre nada pra tirar foto, senão eu tiraria uma selfie da nossa parceria, cara. Relaxa, cara, a gente faz isso aqui agora, aqui, ó, relaxa, pum. Aí, ó, não seja por isso, já bora começar a registrar o nosso time porque isso vai ser uma coisa muito da hora. Nossa, sério? É só eu colocar papel na câmera? Não, agora é só você tirar foto já. Ah, que da hora, cara, deixa eu ver. Aí, tira uma foto minha aqui, pra ficar de recordação. Mano, tira aí, tira aí, tira aí. Olha aqui, olha aí, que lenda, mano. Ai, beleza, primeira pessoa da equipe, hein, o fundador da equipe. Agora eu vou ter que tirar uma turma pra essa câmera aí. Demorou, vou te prestar aqui e toma o papel. Valeu, eu vou começar a formar aqui a nossa equipe porque isso vai ser interessante. Faz uma pose legal aí. Aqui, ó, é assim, ó. Aí, aqui, ó, pega. Vê se achou que a foto ficou boa. Deixa eu ver. Nossa, ficou muito mídia, cara. Beleza, mas deixa comigo essa foto aí só pra eu já ir deixando os membros salvos aqui pra gente. Excelente, aí você fica com todos os membros aí na sua mão e vai mostrando. Mano, olha o tanto de pessoas que tem na nossa equipe. Então, por enquanto, vai ser eu, você e o Rigol, porque eu vou tentar recrutar agora, tá? Demorou, então vai lá falar com o Rig. Tamo junto, Alexei. Por que socorro, cara? Ô, 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 o Alexei quer falar com você, mano. Ih, ele tá te seguindo? Corre, corre, corre. Não deu tempo de você correr, né, cara? Não deu, velho. Ele tá vindo atrás de um pokémon desde o spawn. Cara, esse pokémon é um Froak, velho. Ele é muito visado, cara. Não, ele tá me atacando toda hora. Nossa. Ô, Rig, a gente tem assuntos delicados, cara. Como assim, assuntos delicados? Calma aí, deixa você batalhar aqui. A gente tem que até entrar em um lugar pra ninguém ouvir essa conversa e falar bem baixinho. Eu fui derrotado, agora dá pra falar. Tá, vem aqui, vem aqui, ó. Vamos nessa caverninha aqui, ó. Nessa daqui, ó. Tá, mano, olha esse ratatá. Calma aí. Aí, Rig, ninguém tá olhando pra nós, não? Não acredito que não, a gente tá olhando. Ó, isso, fica no shift pra falar baixinho assim. Aí, Rig, fica até assim pra falar baixinho, cara. Tá, não tem ninguém observando, relaxa. Não, então, o Alexei tá com o plano... Não, só eu. Não, só eu, tô aqui observando. Ah, olha aqui, Chego. É só falar, né, é só falar. Já falou pra ele, Perdição, dá ideia? Não, eu ia falar nesse exato momento, mas já que você chegou, pode fazer as honras. Rig, ó, você tá ligado que se a gente batalhar e conseguir ganhar, a gente pode roubar um pokémon do pessoal, né? Eu não sabia disso, agora que eu tô sabendo. Então, eu tô formando um timezinho aqui pra gente meio que fazer isso aí com mais eficácia, né? Pra gente se juntar e atacar o pessoal. E até agora os membros aí, eu e o Crazy. Pra gente ficar roubando pokémon? Exatamente. É tipo uma equipe Rocket, mas não... É, exatamente. Vamos ser melhor, vamos ser melhor, cara. Vamos ser muito melhor, muito melhor que a Keep Rocket. E eu já vou estressando mais. Você vai aceitar isso aí, essa proposta? Eu aceito. Posso fazer a boa então, né? Que isso aí. Já faz, já faz aí, pra deixar. Faz uma pose aí, parceiro. Faz uma pose, Rigon. É, Fih, é a foto dos membros agora, do nosso time. Só que não tem nome ainda, a gente vai rolar. Nossa, calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ficou mídia, olha isso. Pega aí, nossa, ficou da hora, hein? Ó, ficou bonita, ficou bonita. Aí, deixa comigo aqui, tá essa foto aí. Por enquanto, não tem nada construído, não, tá, galera? Mas vamos deixar assim, digamos que a gente tem um time até então, mas não vamos contar pra pessoa, não, tá? Deixando o segredo. Não, é segredo. Já vamos fazer o preparo, tá ligado? Fechou, vou sair aqui no infinito. É isso aí, o Rig. Oi, oi, oi. Você curtiu isso? Eu gostei, velho. Keep Rocket em ação. Ô, como vai ser o nome? A gente nem viu. Então, a gente tem que ver o nome depois, tá ligado? Mas eu acho que você vai recrutar só mais uma pessoa, cara. Ah, tá, beleza. Então, a gente vai ver o nome e eu já vou preparando pra lá na passeio do mal. É, eu também vou preparar, até fazer uma base secreta pra nós, cara. Boa, boa. Então, ô, oi, oi. Só que não é bom a gente ficar, tipo, muito perto assim? Eu vou sair de fininho como se nada tivesse acontecido. É verdade. Finge que você nunca me viu. Demorou, tamo junto. Isso daqui é a Poké Squad, cara. Estamos começando da melhor forma, já cometendo peripécias, fazendo time e armando tudo, O único problema é que eu só tenho um Pokémon Level 5 e ainda não tenho Pokébola Então hoje a gente tem dois objetivos A ser concluídos, que o primeiro deles É conseguir Pokébola e o segundo É capturar um Pokémon com as Pokébolas Que a gente conseguiu, tá? Então eu só preciso Realmente encontrar uma vila pra estar encontrando Alguma Pokébola, cara, porque até o Craftar eu precisaria de ferro As Apricorns eu já tenho, mas eu ia precisar Muito de ferro, cara, e eu não tô muito afim De ir atrás de ferro agora não, mano Eu acho que é mais lucrativo encontrar Alguma vila NPC por aí e encontrar Pokébola do que eu sair buscando ferro Bom, galera, aqui na frente eu acabei de avistar algumas Coisas bem interessantes, tipo essa casa aqui Que eu não sei o que é, um ginásio Pokémon E uma vila NPC Ou seja, aqui só tem coisa boa E é por isso que eu vou estar dando uma explorada, primeiramente Pra ver que casa é essa daqui, cara Eu nunca vi uma casa dessa, então é tudo Bem interessante pra mim. Beleza, vamos entrar aqui Tem um... Deve ser de missão, uma casa do Pixelmon Cara, tá, interessante Vou ver se tem mais algumas coisas, né Ah, tem negócio pra procurar meu Pokémon Tem um PC aqui também Ó, tem algumas molduras Comida É, e mais nada de tão interessante Só essas headstones aqui que eu vou pegar Porque vai saber, vai ser útil, né Bom, mas de resto não tem nada de tão interessante não E é um quarto bem bonitinho, cara Caraca, tem um PC, gostei Ó, e aqui em cima ainda tem um andar de cima Que eu nem tinha visto E tem muitos baús aqui É, mas eu acho que não vai ter nada Uh, tem esse repel aqui que é muito bom E eu acho que não tem mais nada de tão útil não Ó, esse essêncio também é bom É, é bom pegar bastante coisa assim, galera Tem bastante coisas boas, cara Mas agora eu acho que eu já lutei tudo Só pra ter certeza, é, lutei tudo E graças a essa casa aqui Eu consegui bastante loot Em apenas uma casa Eu lutei bastante Pra vocês verem como tá boa A nova atualização do Pixelmon Beleza, mas vamos continuar explorando, né Até porque aqui tem bastante casa E aqui embaixo já tem até uma escadinha Pra uma casa NPC De frente com o ginásio Pô, vai ser a casa que eu vou entrar, mano Já tá até aberta Oxi, oxi Simplesmente a porta aberta E sete festebol, cara Que isso, mano Eu acho que a pessoa que entrou nessa casa aqui Tinha algo melhor do que sete festebol Porque, meu Deus do céu Deixou o Pokébola pra trás Então, dos nossos dois desafios Eu já consegui cumprir o primeiro Que é conseguir Pokébolas Mas, peraí Você que tá assistindo esse vídeo E ainda não deixou o seu like Deixa o likeão agora E assiste o vídeo até o final Porque eu vou tá pegando um Pokémon muito bom É sério Vocês tem que ver o Pokémon Que eu vou capturar ainda hoje Mas, beleza Vamos continuar, então, aqui Explorando essa vila, né Vai saber ter mais coisas pra lutear E aqui já tem um shopping Pokémon Talvez eu possa vender alguma coisa Ó, vende Pokébola E eu consigo vender Apricórnios? Ah, não É só pra comprar Será que essa é a de vender? Não Aqui é realmente, ó Pra comprar e aqui pra vender Cara, eu vou ver se eu consigo dinheiro Vendendo Apricórnios, velho Ó, quatro Apricórnios eu já ganho 40 Sete aqui eu ganho 70 E isso daqui vale muito Será que eu já consigo comprar uma Pokébola? Não consigo comprar uma Pokébola, cara As coisas é realmente muito caro Então eu tenho que juntar mais dinheiro Então por isso que vai ser bom continuar luteando Aqui tem um Poké Center, né Mas, pô, não vai ter nada no Poké Center Só essa mulher que é a mais maravilhosa do mundo E aí, meu mano, como você tá? Cara, boa tarde Ai, deixa eu te falar uma parada Eu tô fotografando a galera Com seu inicial do lado Eu queria saber se eu podia fotografar o teu também Boa, cara Com certeza É um trabalho nobre desse Muito obrigado, mano Faz uma pose aí bonitona com ele E vamos lá Demorou Assim tá bom? Olha, eu acho que ficou perfeito Olha aqui Deixa eu ver Que isso, mano Você é o melhor fotógrafo do mundo, cara Que isso, que modéstia Eu te amo, cara Muito obrigado Quer uma duplicada dela? Ô, por favor, cara Tá na mão, meu mano Muito obrigado, tá? Que isso Vou até te dar um presente, ó Esse daqui, ó Serve pra quando tiver Pokémon te enchendo o saco, ó Ah, pô, muito obrigado, velho Muito obrigado Tamo junto, mano Ô, Grace, muito obrigado, mano É nóis, velho Valeu Caraca, mano Mano, tem pessoas muito gente boa aqui no Poké Squad Que isso Dei uma fotografia do meu inicial, cara Aí ficou muito linda Tá, gostei Gostei dele, mano Agora vamos só continuar lutando aqui essa vila, né Caraca, velho Ô, tô feliz, mano Que isso Os caras mó humildes Tá, mas Pelo que eu vi Não tem nada aqui nessa vila, cara Então acho que chegou a hora De eu capturar o meu Pokémon, né Mas beleza Eu tenho que encontrar um Pokémon muito bom, cara Até porque ele vai ser meu segundo Pokémon do time Então ele tem que ser um Pokémon maravilhoso E pra você que tá assistindo o vídeo Eu desafio você Que tá assistindo A comentar o Pokémon que eu tô indo atrás Nesse exato momento E é exatamente nesse bioma aqui Que o Pokémon que eu quero capturar Se localiza E é sério, mano Vocês não fazem ideia do Pokémon que eu tô atrás Eu tenho certeza disso Já entrei em batalha aqui com o Pokémon que eu quero capturar Então vou tentar soltar um ataque Como é level bem mais alto que o meu Com certeza eu vou conseguir capturar, né Até porque o Pokémon que eu quero é o Magikarp O Magikarp até o nível 21 não tem ataque Então eu consigo ficar... O quê? Esse Magikarp tem ataque Tá, então quer dizer que é até melhor do que eu tava pensando É, eu vou ter que jogar Vou ter que jogar a Pokébola, galera Vou jogar a Pokébola, mano E que eu capture, por favor, cara Beleza, eu não consigo ver a Pokébola Tá girando Ah, cara Tá, vai ter que ser na sorte, galera Vai ter que ser na sorte, mano Eu tenho que ver se eu lembro qual é também Achei É essa pilantrinha aqui, ó Beleza, joguei a Pokébola Espero que eu capture Ih, capturei! Ih, capturei, cara! Caraca, eu não botava fé Eu não botava fé De verdade, mano Eu não botava fé, cara Que isso Capturei aqui, mano Uma Magikarp, cara Nível 18 Deixa eu ver aqui A Nature's Status Ô, Jolie Aumenta o Speed E que isso É uma boa É uma boa Até porque dá pra usar bastante ataque físico Ao invés de SP Attack Porra, muito boa, cara E ela realmente tinha o Tackle, velho Que da hora, mano E agora, com a minha Magikarp Eu consegui capturar o meu primeiro Pokémon E agora eu tenho dois Mas vocês devem estar se perguntando Por que eu capturei uma Magikarp? E a resposta é bem simples Pra quem não sabe O Magikarp vira Gairadus Um Pokémon mais forte de todos E é apenas no nível 21 Ou seja, o meu Magikarp tá no level 18 Lupando 3 níveis Eu já consigo um Gairadus Aí eu vou conseguir colocar os meus planos em ação E agora eu vou conseguir colocar os meus planos em ação E agora eu vou conseguir colocar os meus planos em ação